Eu chorava, caí num pranto mesmo, fazendo, falei, pô, tem alguma coisa errada com essa melodia. Aí eu liguei com o Daniel, Daniel, o que você botou nessa melodia que eu choro, toda vez eu choro. Aí Daniel falou, ó, eu vou falar aqui, mas eu não sei se vai ajudar, se vai atrapalhar. Aí ele contou, assim, que essa melodia ia pro Guilherme de Brito. Exatamente. Eu dei, não ia, não, eu dei uma fita pra ele e ele não fez, o dia que eu chegar lá em cima, eu vou dizer, não, tem a letra, porque o Vitinho já botou outra. E ele morreu, ele não botou a letra, eu falei, eu dei pra ele, mas sem dizer a história. Mas depois eu falei, não, essa melodia eu dei pro Guilherme de Brito, ele faleceu. Era isso, ele estava iluminando ele pra que fizesse essa letra maravilhosa que vocês vão ouvir agora. Bom sorte. Pode aplaudir, aplaudir. Vamos lá. Um, dois, três. Dizem meu sentimento Dentro do meu pensamento Nossos momentos de Deus Nunca serão esquecidos Dizem meu sentimento E, dois, três. Desenvolvido. Um, dois, três. Um, dois, três. Céu, dois, três. Deus no meio que são meus desejos Juntos na fé, na reza e no rosto Na bênção, fé e no amor Somos mistério do mar No meio do amor Trago a toda herança Por as melóis de vingança Por onde o tempo passou Por onde o tempo estendou Seguiram sempre a sonhar Por sermos tão fiéis A origem dos nossos ideais No abenço em que tu és Em cor da minha parte É como o nome de Deus O amor, dentro de uma tão fechada Dentro de quem eu falo É como o nome de Deus O amor, dentro de uma tão fechada No abenço em que tu és Dentro de quem eu falo É como o nome de Deus O amor, dentro de uma tão fechada Dentro de mim, dentro de um bar É como o amor, dentro de uma tão fechada É como o nome de Deus É como o nome de Deus